Eu fui assistir ao espetáculo A Floresta que Anda e conversei com a diretora Cristiane de Ataí sobre esse e todos os outros trabalhos mais recentes da Cia Vértice. Dá uma olhada. Talvez isso não seja uma peça. Talvez não seja um filme também. Ou talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Há muitos anos já, desde os anos 2000, que eu venho trabalhando com uma pesquisa de que forma é possível se pensar novos territórios a partir da cena. Territórios esses que têm a ver com a relação do teatro com o cinema, mas que também têm a ver com a relação do ator com o personagem, têm a ver com a relação com o real e ficcional, da relação sobre uma dramaturgia que é documental e ao mesmo tempo se ficcionaliza na cena. Também do espaço do público, da relação como é que o público constrói o espaço cênico, o espaço ficcional. E eu desenvolvi nos últimos 20 anos uma série de trabalhos a partir desses dispositivos e dessas questões. E esses três últimos trabalhos, inclusive com um deles, que é o mais recente, que se chama Floresta que Anda, são vários documentários, então, portanto, tem a relação da ficção com a realidade, tem uma série de documentários que foram feitos anteriormente, que continuarão sendo feitos no futuro, no trabalho. Ou seja, o documentário é a base dramatúrgica do trabalho, mas que se ficcionaliza num espaço de integração com o público e também com uma inspiração no texto do Magnus, do Shakespeare. E o público é, nesse trabalho, o grande motor de construção e de transformação dele. E aí são, enfim, são muitos. Um filme que sempre passa aqui no Canal Curta, que é A Falta que Nos Move, ele também foi uma peça de teatro anteriormente, em que a minha questão era como fazer uma peça que parecesse ao público que estivesse realmente acontecendo aquela única vez. E eu filmei todo o processo dela. Enquanto eu filmava o processo de ensaio, eu fui descobrindo o quão cinematográfica era a atuação que eu estava propondo para eles. Então, depois, esse trabalho acabou se transformando no filme, da falta que nos move. Então, tem uma coisa sobre o cinema vivo, sobre o cinema feito ao vivo, sobre a performance e, principalmente, sobre como é que se constroem outras possibilidades de relação com o espectador. Eu não quero esse diálogo no filme. Eu também não. Eu não quero esse diálogo no filme. Eu também não quero esse diálogo no filme. Eu também não quero esse diálogo no filme. Eu também não quero esse diálogo no filme. Eu estou falando muito do público e o nome da companhia é Vértice. E o motivo do nome da companhia ser Vértice é justamente porque eu penso como um triângulo, em que o público é essa ponta, esse vértice. Então, esse sistema só funciona porque tem um outro que vê. E não só vê, mas ele sai da passividade e colabora, porque são trabalhos que propõem uma ativação da relação do espectador com o que ele está vendo. O escritor Marcelo Moutinho se juntou ao historiador Luiz Antônio Simas na organização do livro O Meu Lugar, onde 34 autores escrevem sobre os seus lugares preferidos na cidade do Rio de Janeiro. Olá, eu sou o Marcelo Moutinho, jornalista e escritor. Tenho cinco livros publicados, três livros de contos, Memória dos Barcos, Somos Todos Iguais Nesta Noite e A Palavra Ausente, Um Livro Infantil, A Menina que Perdeu as Cores e agora um recente livro de crônicas chamado Na Dobra do Dia. Além disso, eu organizei algumas antologias temáticas. A mais recente delas é O Meu Lugar, que eu organizei ao lado do historiador Luiz Antônio Simas, que fala dos bairros da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está muito presente na Dobra do Dia e está muito presente nos meus contos também. Então, é um livro muito afetivo, são 34 autores, 34 lugares do Rio. O título vem da música do Arlindo Cruz e do Mauro Diniz, O Meu Lugar, que fala sobre Madureira, que dá um pouco norte do que a gente queria, quer dizer, o relato dos afetos de escritores com seus lugares na cidade. E eu, no caso, escrevi sobre Madureira e falo da Madureira que meu pai narra para mim, porque a Madureira está muito ligada à memória de meu pai, que já morreu, que lá vivia e lá era a nossa casa. E uma coisa que eu acho que marca todos os textos dos 34 autores é essa ligação com a memória. Ele vai falar da feira do Grajaú, onde o Alberto Moussa ia, vai falar de realengo, da lógica de muitos bairros margeados pela linha do trem, que é você ter o lado de cá e o lado de lá do bairro, né? É uma questão quase ontológica para quem mora no subúrbio. Isso, você mora de que lado do Mér, de que lado de Madureira? Quer dizer, são elementos, são traços da cidade que eu não vejo tão retratados nas grandes narrativas. E a crônica trabalha com eles, eu acho, de uma forma mais natural, mais tranquila, mais à vontade. Durante as filmagens do curto História de uma Pena, o cineasta Leonardo Moura Mateus comprou uma câmera analógica e passou a registrar os bastidores da produção, os seus amigos e as ruas de Fortaleza. O resultado também virou filme, se chama Feste e os Cães. Ele falou pra gente sobre os dois trabalhos, que em breve você vai poder assistir aqui no curto. Assiste aí! Eu sou Leonardo Moura Mateus, eu tenho um filme chamado História de uma Pena, que é um curta-metragem que eu comecei a pensar faz algum tempo, quando eu ainda estava na faculdade, depois de ler um trecho de um conto do Roberto Bolanho. E esse trecho falava mais ou menos da relação de um professor com alguns alunos numa cidade no interior do México, ministrando aulas de poesia. Esse trecho ficou em mim, o conto não fala exatamente disso, mas esse trecho continuou em mim. E depois de algum tempo, depois de encontrar várias pessoas, seja essas pessoas estando nos meus filmes, trabalhando como diretor de fotografia, ou atuando, ou em festivais, ou em outros lugares, eu juntei todas essas pessoas pra fazer esse filme, que é a gente não segue exatamente alguém durante o filme inteiro. É mais ou menos um coro de pessoas conversando sobre algumas questões, inclusive sobre a própria utilidade daquela aula na vida de todo mundo. Professor, sem querer eu ofender você, mas eu gosto da sua poesia, da aula de poesia, fiquei até mais romântico e tal. Mas a gente está aqui, professor, não é muito pra assistir. A gente está aqui porque a gente quer passar de ano, entendeu? Hoje é um dia que ninguém nem quer sair de casa direito. Eu acho que o senhor pode pegar essa ideia, anotar o nome de todo mundo, como se a gente estivesse aqui. Não que a gente não esteja aqui, a gente está aqui. Mas aí não vai ficar muito tempo aqui. Só um pouco menos. É um filme que foi uma experiência muitíssimo rica de se fazer, principalmente porque eu juntei todas essas pessoas, porque eu juntei também uma... Porque foi um filme que teve um sentimento muito bonito durante as filmagens. E justamente desse sentimento que surgiu o outro filme que eu fiz, que se chama A Festa e os Cães, que eu comecei a fazer nas filmagens do História de uma Pena, quando eu estava fotografando os atores, a equipe. Eu tinha comprado uma câmera analógica e meio que eu fui percebendo que essas fotos que eu estava fazendo eram meio a minha relação total a ver com a minha relação com aquelas pessoas e com o fato de que eu ia embora de Fortaleza para morar em Lisboa. Então o filme acompanha mais ou menos essas pessoas que estão nos meus filmes ou que estão em festas e também acompanha a trajetória de alguns cães na rua onde eu vivia em Fortaleza. Depois que a câmera sobrou na minha mochila, eu continuei a fotografar. E quando não havia festas, eu fotografava a minha rua. Ou melhor, os cães da minha rua. Os cães chegaram todos de uma vez, há cerca de um ano atrás. Pela manhã, eles ficam espalhados, deitados em montes de areia ou ficam perseguindo os carros que atravessam seus caminhos. Mas à noite, eles se juntam em bando, como se fosse um pelotão que tivesse desertado de uma mesma parte para este pedaço de bairro no subúrbio de Fortaleza. Sem dúvida, eu acho que a maior... Muita da potência dos filmes que eu vim fazendo partiram do poder de alguns sentimentos que a gente passa quando a gente é adolescente. É algo que me interessa, sobretudo em qualquer tipo de personagem que quer sair do quadro, que está em um ponto de transformação. Também existe toda uma filmografia de filmes adolescentes que também me interessam, porque são filmes que existem em um certo tipo de ingenuidade. Muitos dos realizadores que fazem filmes jovens fazem filmes jovens quando estão fazendo o seu primeiro filme. E acabam que são filmes que são muito irregulares, mas justamente por isso me interessam, porque conseguem captar qualquer experiência de vida que é muito mais do que formalismo ou contar histórias. Onze entre dez artistas já foram clicados pela fotógrafa Cristina Granato. Super querida no show business, ela está com uma exposição numa galeria no aeroporto Santos Dumont. Ela esteve aqui no canal curta falando um pouco sobre essa carreira dela. Vamos conferir. Meu nome é Cristina Granato, eu sou fotógrafa há 35 anos, atuo no circuito cultural, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um arquivo maravilhoso, que é o Baú da Cris, que são 35 anos de cultura, principalmente aqui no Rio de Janeiro, conforme eu falei. E daí eu tiro vários conteúdos para fazer exposição, já que o meu trabalho é com divulgação e a maioria das minhas fotos não são publicadas. Então eu achei uma maneira de que fossem vistas através de exposição, do livro. Essa exposição que está no Bossa Mall é uma exposição que me foi encomendada, já é o terceiro lugar em que ela fica, e sobre bossa e jazz no Brasil. Aí eu peguei algumas fotos do meu livro, que se encontravam essas pessoas, relacionadas a bossa e jazz, e acrescentei outras. Eu vejo muito o meu arquivo como preservar a memória, essa é a minha meta. Eu vejo e fico triste com tantos arquivos que já morreram, e eu não quero que o meu morra, apesar de ser muito difícil de mantê-lo. E agora eu estou preparando um novo livro, que se chama Circuito Cultural Carioca, que vem por aí em 2016. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.